O time do Santos chegou agora há pouco a São Paulo. A equipe, você viu, perdeu para o Barcelona no domingo, na final do Mundial de Clubes. Neymar e companhia desembarcaram no aeroporto de Guarulhos e devem seguir de ônibus para Santos. O repórter Alexandre Oliveira está lá, acompanhou a chegada dos jogadores. O que você viu aí, Alê? Tudo bom, Carla? Bom dia para você, bom dia a todos. Tem muita gente aqui ainda esperando os jogadores do Santos saírem do terminal de desembarque. Os principais jogadores já passaram no meio de uma confusão danada. O primeiro a sair foi o Neymar, cercado por microfones, flashes de fotógrafos e gritos histéricos e torcedoras. Ele saiu aqui do aeroporto de Guarulhos, entrou num carro e foi embora. Ele está dispensado, não tem prêmio para o mesmo fim de ano. Depois saiu o Paulo Henrique Ganso, também no mesmo esquema. Muita gente em torno dele, pouquíssimas palavras, não dava nem para ouvir direito o que o Ganso falava. Saiu e foi direto para o ônibus. E depois veio o Muricy, menos assédio, mas muita gente em volta, cercado de muitas seguranças. Não falou nenhuma palavra que ele não tenha dito depois do jogo contra o Barcelona. Não pronunciou mais nenhum posicionamento depois do jogo, falou alguma coisa sobre o jogo contra o Barcelona. Enfim, o time do Santos desembarcou aqui em Guarulhos. Agora se representa só no ano que vem. Não deve jogar o Campeonato Paulista como time titular, pelo menos o princípio do Campeonato Paulista. Então o time está dispensado para descansar depois de uma viagem longa, depois de um jogo difícil e complicado contra o Barcelona. Mas muita gente, muitos torcedores aqui no aeroporto dizendo que acreditam muito no Santos. Que no ano que vem eles podem estar de volta ganhando a Libertadores, disputando mais uma vez o Campeonato Mundial. É isso aí, Alexandre. A gente viu aí que a recepção foi boa, né? Quer dizer, os Santistas sabem que perderam para o melhor time do mundo. Obrigada, Ale. Obrigada. Obrigada.